Chegamos e chegamos mais uma vez para fazer uma aula de matemática bacana, isso aí, para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano. Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem conosco aqui desse lado? Então vamos lá, juntinhos, aprender matemática do melhor jeito, da melhor maneira que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, eu acho que você já me conhece, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento eu visto uma camisa branca com alguns detalhezinhos em preto e cinza e por cima um jaleco branco e atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender algo sobre um tema que a gente já estudou em nossa última aula, tá bom? Então, eu já começo perguntando a você, o que é que nós estamos estudando, né? O que é que a gente estudou na aula anterior e que a gente vai fazer uso aqui também nessa aula, tá? Bom, acredito que você, né? Com certeza pensou, ó, tá professor, a gente estudou gráficos, né? Na última aula, exatamente, a gente estudou os gráficos, né? Dentro dessa parte chamada estatística, que a gente acaba vendo aqui, né? Na disciplina de matemática, tá bom? E o que é que nós estudamos sobre os gráficos? O que é que a gente aprendeu sobre os gráficos? A gente aprendeu algumas coisinhas que estão aí na tela para você, tá bom? A gente aprendeu o que são gráficos, né? A gente também aprendeu para que servem esses gráficos, a gente viu também onde é que a gente pode encontrar esses gráficos, além de onde a gente pode encontrar, a gente viu também quais são as vantagens de usar gráficos, né? Por que que é bom usar usar gráficos? Isso é o que significa as vantagens, né? E a gente viu, como está destacado ali em laranja, quais são os elementos de um gráfico, né? Ou seja, o que é que o gráfico precisa ter para que a gente consiga fazer a leitura desse gráfico e entender a mensagem que esse gráfico está trazendo para nós. Então, isso são os elementos, tá bom? Então, a gente viu essas coisinhas aí sobre gráficos em nossa última aula, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai ver uma outra parte sobre gráficos, que é uma parte muito, muito, muito importante, certo? Tranquilo, bacana. Então, vamos aqui avançar e olha só, eu quero fazer com você aqui um exercício de memória, tá? Eu quero trazer, né? Para a sua memória nessa aula, fazer com que, tentar fazer com que você lembre, coisinhas que a gente viu na aula anterior. Por que, né? Eu preciso fazer isso. Porque essas coisinhas que a gente viu na aula anterior são coisinhas importantes para que a gente aprenda, para que a gente entenda essa parte que a gente vai falar de gráficos aqui nessa aula, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esses exercícios de memória? Bom, já é de costume aqui em nossas aulas, quando a gente faz isso, né? A gente fazer isso com perguntinhas sobre o que a gente estudou, tá bom? Perguntas, às vezes, verdadeiro ou falso, completar as frases, né? Às vezes, escolher qual é a opção correta. Então, perguntas desse tipo. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, o legal é que você tenha na sua mão o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, para que você possa fazer os seus rascunhos, para que você possa fazer suas anotações, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com essa parte aqui, ó, completando a frase. O que é que isso significa? Significa que vai aparecer uma frase, nessa frase estão faltando palavras, e você vai tentar descobrir quais são as palavras que vão preencher essa frase de uma forma que a frase vai ficar correta, certo? Então, vamos lá. A frase é essa daqui, olha só. Os gráficos são formas, e aí falta uma palavra, e falta outra palavra de representar informações. Então, está faltando ali duas palavras, e a gente tem ali três opções de resposta, e você precisa encontrar qual é a que tem as duas palavras certas que vão preencher essa frase, tá bom? Então, é o que está no item A, as palavras resumidas e ilustradas, é o que está no item B, geométricas e textuais, ou é o que está no item C, espaciais e informativas? Então, qual é dessas três opções que tem as duas palavrinhas que vai preencher corretamente aqueles espaços na frase? Então, vamos fazer assim, ó, eu vou te dar um tempinho, mas é pouco tempo, tá bom? Para a gente ativar a nossa memória. 30 segundos para você tentar achar a resposta correta. 30 segundos para você tentar achar a resposta correta. Prontinho! Bom, e aí, qual foi a resposta que você escolheu? Bora fazer um pouquinho de sucesso. Letra A, letra B ou letra C é o que está na letra A, ou seja, né, resumidas e ilustradas. Essas são as duas palavras que faltam ali. Então, vamos ler agora a frase completando com essas palavras. Então, vai ficar assim, ó, os gráficos são formas resumidas e ilustradas de representar informações. Tá bom? Então, a frase escrita da maneira certinha fica desse jeito. E foi dessa forma que a gente viu o que são os gráficos, né, em nossa aula anterior, a aula que veio antes dessa daqui, tá bom? Então, vamos para mais uma. Só que essa agora vai ser de verdadeiro ou falso. Então, vai aparecer uma frase, certo? Você vai ler essa frase, vai entender e ver se o que está naquela frase ali, se é verdade ou se é mentira. Tá bom? Então, bora lá? Vem aqui comigo porque a frase é essa, ó. Os gráficos são importantes elementos para nos ajudar a compreender situações que nos cercam. Essa é a frase. Então, isso é verdadeiro, o botãozinho verde escrito em inglês, true, ou falso, o botãozinho vermelho em inglês, false. Eu acho que a pronúncia é assim. Tá bom? Então, vamos lá. Vou te dar também um tempinho aí para você encontrar a sua resposta, certo? 30 segundinhos. Prontinho. E aí? Verdadeiro ou falso? Qual é a sua resposta? Vamos lá. É verdadeiro. Claro que é verdadeiro, não é? Claro que os gráficos são importantes elementos que vão nos ajudar a entender situações que nos cercam. Tá bom? Então, muito verdade isso aí. Eu tenho certeza que você disse que é verdadeiro. Por isso que eu estou te dando ali, ó, uma nota 10. Vamos lá. Bom, então, vamos para aquele momento que também toda aula a gente faz. E por que toda aula a gente faz? Porque é uma parte muito importante, que é você parar um pouquinho e pensar o quanto você está entendendo do que você está estudando aqui na aula. Certo? Então, a gente faz essa pausa para pensar nisso. E aí eu te pergunto, o quanto você entendeu até esse momento aqui da aula, né? Do início da aula até aqui, do que a gente acabou de ver, do que a gente acabou de lembrar, o quanto você entendeu. E aí, para responder essa pergunta, a gente sempre traz essa escala. A gente chama isso de escala. Tá bom? Então, se você acha que você entendeu até aqui pouca coisa, então você escolhe o número 1 que está em vermelho. Se você acha que você entendeu metade, você escolhe o número 2 em laranja. Se você acha que você entendeu a maioria das coisas, você escolhe o número 3 em amarelo. Ou, se você acha que é bastante coisa, você escolhe o número 4 em verde. Tá? Mas, não assim direto. A gente tem aquela pausazinha para pensar direitinho e ser muito sincero com essa reflexão que a gente está fazendo. Tá bom? Então, vamos lá. Para você pensar 30 segundos. 30 segundos. Pronto. Pronto. Tranquilo. Tudo bem até então? Bom, se você acha que o seu caso fica ali no número 1 para pouco, o número 2 para metade, calma, tranquilidade, porque dentro do que a gente vai ver a partir de agora, aqui na aula, a gente acaba fazendo comentário sobre as coisas que a gente já viu. Tá bom? E aí você avança ali para o número 3, a maioria, ou o número 4. Tá bom? Que é bastante coisa. Então, vamos lá. Vamos seguindo, vamos juntos, porque a gente vai trazer um pouco mais de informação sobre os gráficos, já que eles são importantes, já que a gente precisa entender esses gráficos, já que eles fazem parte de situações que estão à nossa volta, já que eles aparecem na TV, nas notícias que circulam na internet, a gente precisa, sim, aprender sobre os gráficos e aprender o máximo de coisas que a gente puder sobre eles. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Com base no que a gente viu da aula anterior até aqui, o que sobra para essa aula, para a gente aprender sobre o gráfico, sobre os gráficos, é a parte de interpretação. O que é isso? O que é a interpretação dos gráficos? É quando a gente estiver na frente de um gráfico, quando um gráfico aparecer para nós aí, em algum lugar, a gente saber olhar esse gráfico e entender o que é que esse gráfico quer mostrar para nós. Então, isso é o que a gente chama de interpretação dos gráficos. Tá bom? Então, TV, notícias na internet, textos, em qualquer um desses ambientes, quando a gente estiver diante de um gráfico, a gente precisa saber, a gente precisa ler esse gráfico e entender o que esse gráfico quer mostrar para nós. Tá? Essa é a parte de interpretação. Então, vem comigo. Porque eu vou trazer de novo nessa aula uma pesquisa que foi feita e que eu já trouxe na aula de antes, né? E essa pesquisa é uma pesquisa bastante importante, bastante interessante. Inclusive, você pode ser alguém que faz parte dos resultados que essa pesquisa trouxe. E olha só qual é a pesquisa. A pesquisa é essa daqui. A pesquisa diz o seguinte, que o uso da internet no Brasil cresce, cresceu e chega a 81% da população, diz pesquisa. Olha só que bacana, né? Essa pesquisa foi divulgada no portal da internet, chamado Portal G1, certo? Em 18 de agosto do ano de 2021. Então, até esse momento, né? Essa pesquisa trouxe esse resultado, dizendo que 81%, aliás, 81% das pessoas no Brasil, né? Fazem uso da internet, tá? 81%, se a gente parar direitinho, é um número que está se aproximando de 100%, que é o total de pessoas que fazem parte da população do Brasil. Então, 81% está se aproximando do total, né? Parece ser um resultado positivo. E aí diz mais ali embaixo, ó. Diz que a edição de 2020 da TIC Domicílios, que foi a instituição que fez a pesquisa, indica que o acesso à internet aumentou, principalmente em domicílios da classe C, D e E, que são as classes, né? As classes socioeconômicas, né? Mais abaixo, né? Nessa ordem, tá bom? No entanto, os níveis de conectividade desse grupo ainda são bem inferiores comparados às pessoas que estão nas classes socioeconômicas mais acima, né? As pessoas da classe A e da classe B, tá bom? Mas, dentro dessa pesquisa, existem gráficos, tá bom? E aí a gente vai também trazer os gráficos aqui para a aula. A gente vai fazer a leitura desses gráficos, lembrando de coisas que a gente já viu na aula anterior, porque essas coisas vão nos ajudar a entender esses gráficos. E, entendendo esses gráficos, a gente está fazendo a interpretação deles, ok? Então, vamos lá. Vamos juntinhos aqui, né? Há alguns gráficos que essa pesquisa apresenta, que essa pesquisa apresentou para nós. Então, um gráfico bem legal, e esse é um gráfico bem simples de entender, certo? A gente vai aqui fazer a interpretação, tá bom? E esse gráfico a gente já viu na aula anterior também. Só que lá a gente viu, tentando achar quais eram os elementos do gráfico. Como está ali, aquelas setinhas indicando, né? Tem um título, tem um subtítulo e tem as variáveis, né? O título é aquele ali em negrito, que aparece lá em cima. O subtítulo fica abaixo do título, que é um textozinho para trazer mais informações sobre o que o gráfico vai dizer e as variáveis, né? As variáveis são os resultados que o gráfico está trazendo. Mas, assim, está aí o gráfico, só que para a gente fazer a interpretação desses gráficos, eu elaborei algumas perguntinhas que eu vou mostrar para você aqui agora. Olha só. Então, três perguntas para a gente fazer a leitura desse gráfico e interpretar ele. Então, a primeira perguntinha é a seguinte, do que trata o gráfico? Qual é o assunto desse gráfico? Qual é a mensagem que esse gráfico quer trazer para nós? Esse gráfico mostra o que para nós, né? Então, tudo isso está dizendo o que trata o gráfico, certo? Então, a primeira perguntinha. Depois, o que representa os percentuais? Dentro daquele gráfico tem números percentuais. O que são números percentuais? Né? E a última perguntinha. Qual percentual representa a população que não acessou a internet? Olha só. Mas calma, a gente vai responder uma a uma dessas perguntas para entender o gráfico, tá bom? E a gente vai começar por aquela primeira pergunta. Do que trata o gráfico? Aí eu vou voltar na tela do gráfico para você tentar descobrir qual é o assunto desse gráfico. Esse gráfico trata do quê? O que ele quer dizer para nós? Onde é que você acha essa informação olhando para o gráfico? Então, quando a gente começa a ler pelo título, o título já está dizendo do que trata o gráfico. Qual é a mensagem que esse gráfico quer trazer. Então, a gente já começa a interpretar o gráfico a partir do título. A entender o gráfico a partir do título. Porque o gráfico vai dizer, aliás, o título vai dizer do que é que o gráfico está falando. Então, do que é que trata esse gráfico? Esse gráfico trata do que está no título. Trata do acesso à internet no Brasil. Tá? É essa a mensagem do gráfico. Mas se você quiser um pouco mais de informações sobre o que é que o gráfico está tratando, aí você pode ver no subtítulo, tá? Que fala que a edição de 2020 da pesquisa TIC Domicílios indica o aumento do uso de banda larga. Então, o gráfico trata disso. Trata do acesso à internet no Brasil e mostra que esse acesso à internet, no ano de 2020, ele aumentou. Tá bom? Beleza? Conseguiu aqui acompanhar o que a gente acabou de ver? Foi tranquilo? Bacana. Então, segunda pergunta. Olha só. O que representa os percentuais? Percentuais são os números escritos usando porcentagem. Então, a gente vê alguns ali, né? A gente vê em vermelho ali 81% e a gente vê ali, dentro de um textinho pequeno, em 2019, índice era de 74%. Então, o que é que esses percentuais estão dizendo? O que é que significa esses 81%? Veja que o gráficozinho tem essa parte da volta toda em vermelho. Essa parte toda da volta em vermelho representa os 81%. Mas 81% do quê? 81% das pessoas no Brasil que estavam usando internet até esse período que a pesquisa foi feita. E tem uma outra partezinha menor, em verde não, em cinza, que não tem qual é o percentual. Mas a gente pode descobrir, tá bom? E dentro daquela partezinha vermelha tem um tracinho. E naquele tracinho ali está dizendo que até ali, no ano de 2019, o índice era de 74%. Ou seja, em 2019, 74% das pessoas usavam a internet. Em 2020, isso aumentou. Foi para 81%. E uma coisa legal é que embaixo dos 81%, ele diz quantas pessoas, de fato, estão dentro desses 81%. 81%, que é 152 milhões de pessoas no Brasil que usaram a internet em 2020. Então, os percentuais representam as quantidades de pessoas que acessaram a internet ou não. Tá bom? Então, vamos para a última pergunta desse gráfico, que diz o seguinte. Qual percentual representa a população que não acessou a internet? Vamos voltar no gráfico, né? A gente sabe que 81% acertou. 100% é a população toda. Então, se 81% acessou, de 81% até 100%, tem as pessoas que não acessaram. Então, quanto é que dá isso? Quanto falta para colocar nos 81% e chegar nos 100%? Esse quanto falta são as pessoas que não acessaram. Então, é só a gente fazer 100 menos 81% e vai descobrir que é 19%. 19% não está no gráfico, né? Os 19%, o número 19% não está ali. Mas aquele pedacinho cinza, a gente consegue descobrir que vale 19%. Tá? Então, a nossa interpretação, além de ver coisas que estão no gráfico, né? Nos ajuda também a ver coisas que podem não estar no gráfico, mas que o gráfico, de alguma forma, mostra para a gente. Certo? Então, interpretamos, entendemos a mensagem que esse gráfico está trazendo. Tá bom? Respondemos essas perguntinhas aí. Bom, então a gente tem aí um outro gráfico colocado nessa pesquisa. E para esse gráfico, a gente tem como elementos, né? O título, o subtítulo, as variáveis, que traz, né? É a parte que tem os resultados da pesquisa. E a gente tem a legenda. A legenda, geralmente, é para quando a gente tem no gráfico duas informações diferentes, duas ou mais. E para cada informação, a gente usa uma cor. E aí a gente vê nesse gráfico que tem duas cores. O que está ali mais próximo do rosa é quando a gente quer falar do ano de 2019. Já o que está em vermelho é quando a gente quer falar dos resultados para o ano de 2020. Tá bom? Então, belezinha. Vamos aqui fazer algumas perguntas para que a gente... Para que a gente interprete esse gráfico. Tá bom? Então, ali a primeira pergunta começa do que trata o gráfico. E como a gente viu no outro, né? Essa resposta a gente encontra no título e no subtítulo. Então, esse gráfico trata do dispositivo, né? De acesso da internet pelas pessoas no ano de 2020. E aí, quando a gente olha para o gráfico, a gente vê ali três dispositivos, né? O celular, o computador e a TV, tá? E no subtítulo a gente também diz que o celular é o principal meio para acessar a internet, né? E que o uso da televisão cresce e supera o computador. Então, o que trata o gráfico, o assunto do gráfico, título e subtítulo, tá? A segunda pergunta é a seguinte. Qual o dispositivo mais usado? Vamos voltar no gráfico. E aí, quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que tanto no ano de 2019, quanto no ano de 2020, o celular é o dispositivo mais usado, né? Para acessar a internet. É tanto que das pessoas que usaram a internet em 2020, 99%, ou seja, quase todas as pessoas, acessaram a internet através do celular. Tá bom? Então, o celular, o dispositivo mais usado. Na letra C, qual o dispositivo menos usado, né? E aí agora a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e olhar com mais atenção. Olha só. Se a gente olha para o ano de 2019, né? A gente vê que a TV é o dispositivo menos usado. Porque em 2019, 37% das pessoas usaram a TV, já o computador, 42%. Então, se a gente olhar para o ano de 2019, o menos usado foi a TV. Quando a gente olha para o ano de 2020, olhando para o computador e para a TV, a gente já vê que o computador, ele foi o menos usado. Tá bom? 42% e a TV com 44%. Então, essa pergunta faz com que a gente olhe o gráfico agora com um pouco mais de cuidado para entender a informação do gráfico. Certo? Bom, e aí a última pergunta. E olha só que pergunta interessante. Por que você acha que a TV superou o computador no ano de 2020, né? É uma pergunta para você dar a sua opinião. E às vezes, né? Aliás, grande parte das vezes, quando a gente lê um gráfico, a gente entende esse gráfico, a gente acaba dando uma opinião sobre aquilo que o gráfico quer mostrar para nós. Então, quando a gente olha ali, qual deve ter sido o motivo de, em 2020, as pessoas começarem a usar mais a TV do que o computador para acessar a internet? E aí eu vou trazer a minha opinião. A gente sabe que no ano de 2020 foi o ano que estourou a pandemia do coronavírus no mundo inteiro. Pandemia, mundo inteiro, né? E aí as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa. E talvez ficando mais tempo em casa, as pessoas recorreram a alguma forma de se distrair, né? E uma forma de se distrair, talvez, seja assistindo, quem sabe, filmes e séries. E que isso depende da internet, né? Então, a gente tem hoje televisões, as smart TVs, que são televisões que têm acesso à internet. Então, talvez por isso, isso não está no gráfico, é uma opinião pessoal, né? Eu estou trazendo a minha opinião e que você possa pensar na sua. Tá bom? Beleza? Bacana. Então, perguntas respondidas, gráfico lido, gráfico interpretado, tá bom? Aqui foi a fonte, né? Da onde a gente tirou essa pesquisa, da onde a gente trouxe esses gráficos, tá bom? Que foi aí de uma matéria trazida no portal G1 na internet, tá? Então, é isso aí. Vamos fazer aquela avaliação da aula inteira, né? Sobre essa aula aqui, ó. Escreve, tira um momento para escrever um pequeno comentário contando o que você aprendeu nessa aula. Depois que você escrever, você mesmo lê, né? Para você ver a forma como foi que você aprendeu, né? E o que você aprendeu aqui nessa aula, tá bom? Então, espero que você tenha curtido a nossa aula. Nós aqui curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui, né? Desde já até a próxima. E não esquece o nosso recado. Matemática não é problema. Matemática é solução. Valeu. É isso aí. Bye, bye. Até logo.